Toda decepção que você passar, fica muito mais fácil de você passar por ela, se você pensar que ela é uma forma de você corrigir a sua rota. Pois é, a gente se decepciona às vezes porque a gente não percebe que a gente está seguindo o fluxo errado, que a gente está andando na contramão das coisas, que a gente está esperando demais dos outros, ou a gente criou uma expectativa muito grande naquele momento para a gente. Porque a gente deve realmente sonhar, a gente deve ter ambição, mas a gente deve olhar sempre o nosso presente para que a gente possa tirar todo o proveito de todos os recursos que nós temos nesse momento e criar a expectativa de acordo com as condições desse recurso que a gente tem agora. Que aí sim, se torna uma coisa possível e que você acaba não se decepcionando, porque você consegue alcançar. E no relacionamento com as pessoas também, muitas vezes a gente acaba se enganando. A gente cria uma expectativa também de reciprocidade, de coisas que às vezes aquela pessoa não tem nem condição de dar para a gente. E se a gente para para observar que a decepção é uma oportunidade da gente corrigir a nossa rota, a gente vai seguindo o fluxo natural das coisas e não quebra tanto a cara na vida, né?